Que tal um delicioso pão recheado? Você vai amar, super fácil e rapidinho. Você vai precisar de pão, nutella, banana e uma sanduicheira, ou você pode fazer na panela, no fogão mesmo. Fica maravilhoso também. Passe uma camada generosa de nutella no pão. Agora coloque a banana em rodelas, fica melhor para comer e para misturar com a nutella do pão. Leve a sanduicheira ou na panela, de preferência antiaderente, para não queimar. Foi o tempo da segunda luz acender e já estava pronto. Agora é só saborear. Gostou? Então conta aí para mim nos comentários qual seu recheio preferido.